Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, designer do Rumo ao Orlando e super apaixonada pela Disney. Eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre como é a Mickey's Not So Scary Halloween Party, que é a festa de Halloween da Disney. A Mickey's Not So Scary Halloween Party é um evento especial que acontece em datas selecionadas de setembro até o final de outubro no Magic Kingdom. Como o próprio nome dela já diz, ela é uma festa não tão assustadora, então não vai ter susto, não vai ter medo, não vai ter nada muito aterrorizante. Vocês podem levar crianças numa boa, porque vai ter só magia Disney e todo mundo vai poder curtir. Por ser um evento especial, você precisa comprar seus ingressos antecipadamente no site da Disney. Você não pode chegar lá com seu ingresso normal de entrada no parque, precisa ser o ingresso específico do evento. Lá no site vocês vão ter todas as informações sobre datas disponíveis, horários, valores, tudo que vocês precisarem saber vai estar lá. Fazendo sua compra, vocês vão receber por e-mail um voucher igual esse daqui, que tem as suas informações, seu código de compra e tudo mais. Vocês precisam levar esse voucher no dia, porque ele é a garantia de entrada, então imprimam e não esqueçam de levar, porque é com ele que vocês vão entrar na festa. Nos dias de Mickey's Not So Scary Halloween Party, o Magic Kingdom abre normalmente das 9 da manhã para todos os guests até as 7 da noite. A partir das 4 da tarde, você que já tem o ingresso para a festa, pode ir até a entrada do parque e trocar o voucher pela sua entrada no evento. Eles vão te dar daí uma pulseirinha, igual essa daqui, coloridinha assim, que é a sua garantia que você vai poder permanecer no evento. Porque a partir de um certo momento, os cast members vão restringir certas áreas dos parques, assim, a quem não tem a pulseira. Eles vão começando a meio que fechar o cerco, assim, para as pessoas que não vão participar da festa saírem. Eles não vão expulsar ninguém, mas as pessoas vão acabar eventualmente saindo. Então vocês vão ganhar uma pulseirinha dessas, não percam, por favor, não percam essa pulseira. Vocês vão ganhar uma sacolinha, que eu não... na verdade a minha acabou rasgando, então a minha não está aqui. Mas é uma sacolinha muito legal, tematizada do evento, que é uma sacolinha de papel, assim, meio que nem um plástico. Tem outras também, se vocês quiserem lá dentro comprar uma sacolinha de um material mais resistente, ou uma bólgora mesmo, que parece um baldinho, vocês podem. Mas eles distribuem essa sacolinha de graça para quem não quiser gastar muito. Eles dão também uma pinha do evento, né? Então tem todos os horários de show, todos os shows, as coisas especiais que acontecerem, tem nesse mapinha. E os pontos de distribuição de doce, eu vou explicar tudo, né, mais para frente no vídeo. E tem, por exemplo, as rotas de parada aqui, todas as informações, tipo, todas as atrações que vão estar abertas, tudo que vocês precisarem saber para a festa, está nesse mapa. Então é super importante. Tem também a parte das mercadorias especiais que vão estar à venda, claro, porque tem mercadorias específicas da festa, à venda com camisetas, coisinhas que brilham, um monte de coisa, assim, que vocês podem comprar. No passar do tempo, vocês vão ver que a atmosfera do Magic Kingdom vai mudar. Então, em vez de quando anoitecer, em vez de estar aquele colorido normal que sempre está, assim, o castelo mudando de cor e tudo, vai estar também, mas vai estar com tons diferentes, vai estar com os tons da identidade visual do evento. Ou seja, vai estar mais laranja, roxo, verde, que tem que ter um outro aspecto para o ambiente. Então, vai ter também as abóboras, que são parte normal do evento, assim, parte normal, na verdade, da decoração do parque durante essa época. Então, se você viajar de setembro até outubro, independente de você participar da festa ou não, vai ter um monte de abóbora lá. Um monte, assim, todas bonitinhas, assim, com carinha, com formato de personagem e tudo mais, que é para dar o clima do evento. E vai ter muita gente fantasiada também, dando um super clima de Halloween mesmo, assim, o pessoal fantasiado, pedindo doce e tudo mais. Bem aquilo que a gente vê em filmes americanos. Lembrando que essa época do ano é a única época que você pode entrar fantasiado no Magic Kingdom, na festa só, hein, gente. Não vai chegar lá em qualquer dia e querer entrar fantasiado. Durante a festa você pode entrar com fantasia, você é adulto, né, criança sempre pode, mas adulto normalmente não pode. Então, durante a festa você pode chegar de fantasia lá, ninguém vai te barrar, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai estar um clima realmente de Halloween mesmo. Os castmembers vão fazer de tudo para puxar assunto com você sobre a sua fantasia, sobre o seu personagem. Por exemplo, eu ano passado fui de Alice e meu namorado foi de castmember da Hollywood Tower, a Tower of Terror lá do Hollywood Studios. E os castmembers adoraram a fantasia dele, quase todos puxaram assunto, assim, relacionado a ser castmember, a ser parte do hotel, assim. E o Chapeleiro e a Alice quando me viram também adoraram, foram super simpáticos, puxaram assunto, fizeram brincadeira, assim, foi muito legal. Eles realmente interagem, então você vai se sentir diferente por estar com fantasia. Durante a festa, além de você encontrar personagens que você não encontra durante o ano normal, assim, né, você encontra, por exemplo, os sete anões todos juntos só durante a festa, alguns zilões só durante essa época, assim, então é legal. Você também tem a possibilidade de passear pelo parque recolhendo doces. No mapa tem esses pontinhos, que tem cabecinhas de Mickey com formato de abóbora, que são os pontos do parque que você pode passar quantas vezes você quiser durante a noite pra pegar quanto doce você quiser. Os castmembers são bem generosos, então pode ficar tranquilo, vocês vão ganhar doce até vocês não aguentarem mais. Pra vocês terem uma noção, os doces que eu ganhei ano passado ainda tem uns até hoje, então eu vou aproveitar pra mostrar. Por exemplo, tem pacotinhos pequenininhos de M&M's. Eles vão distribuir um monte, tá, gente? Então vocês vão falar, ai, pacote pequeno, mas não. Só pacotes grandes. Quer dizer, vão ser vários pacotes, então não tem problema. Tem esses docinhos que parecem presas de vampiro. Tem Whoppers, que são famosos lá nos Estados Unidos, né? Mas que tears também são famosos por lá. Esses, opa, Tootsie Rolls aqui, que também são bem gostosinhos. E é isso, assim, eles vão distribuir vários doces além desses, vários mesmo. Então é bom aproveitar, assim, encher a sacolinha e comendo, porque é bem legal. Na frente do castelo, vocês vão poder curtir em diversos horários o show que é o Disney Villains Dance, Mix & Mingle. Que é um show específico dos vilões, que tem várias coreografias bonitas, efeitos especiais, personagens, música, efeitos especiais, tudo de legal. E os vilões fazendo o que eles fazem de melhor, que é ser maus. Ou tentando. Enfim, tudo bem, vai ser muito divertido. Nesse show, vocês vão ver o Dr. Facilier, da Princesa e o Sapo, a Malévola, da Bela Dormecida, a Cruella de Vil, do 101 Dálvatas, a Rainha de Copas, da Alice, o Jafar, do Aladdin, o Frolo, do Corcunda de Notre Dame, o Capitão Gancho, do Peter Pan, e a Rainha Grimhild, da Branca de Neve. Que eu aposto que vocês não sabiam que era o nome da madrasta. Mas é, porque a madrasta não pode chamar de madrasta, então agora vocês sabem que ela é a Rainha Grimhild. Depois do show, eles descem da área que eles usam como palco e ficam ali em frente, pra conversar com os fãs, interagir com quem tá lá assistindo o show. Então se você quiser conversar com algum personagem específico, corra. Simplesmente isso, porque todo mundo que estiver vendo o show vai falar assim, Nossa, meu Deus, quero ir, quero ir pedir autógrafo pra Malévola, quero tirar foto com o Capitão Gancho, não sei o que, não sei o que. Então vai lotar. Então corram, porque senão vocês não vão conseguir. Também no parque acontecem diversas dance parties, que são áreas selecionadas pra você poder dançar em companhia dos seus personagens favoritos. Na Tomorrowland, você pode dançar junto com o Mike Sully, dos dois de Monstros S.A. E na Frontierland, você pode dançar com o pessoal de Toy Story, o Woody, a Jessie e o Bala no Alvo. Tem um certo rumor que esse ano não vai ter essa parte de Toy Story. Então assim, não tenho certeza se é verdade ou não, mas vai ter que confirmar pra ver. Mas no final da noite, tem a Mickey's Boot e o Halloween Parade. Que é uma parada muito divertida, que conta com diversos personagens, piratas, vilões e até fantasmas da Haunted Mansion. E claro, como não podia deixar de ser, com os nossos personagens favoritos. Mickey, Minnie, Donald, Pateta, Margarida, todo mundo vai estar. O último carro da parada é o mais legal, então eu sugiro que vocês fiquem pra ver. Eu não vou contar, eu não vou dar spoiler da parada, mas fica pra ver o último carro, ele é o mais divertido, ele é o mais legal. E já que eu contei que os fantasmas da Haunted Mansion, que é a mansão mal-assombrada do parque, pra quem não conhece. Já que eu contei que eles vão estar na parada, eu aproveito pra dizer que essa atração, que é a mais assustadora, com os 999 fantasmas e tudo mais, ela vai estar especialmente decorada pro Halloween. Então vão ter certas coisas diferentes do que tem normalmente. Então eu sugiro que vocês reservem um tempinho pra dar uma passadinha na Haunted Mansion, ver o que vai ter de diferente lá, assim, ver o que vai estar igual, o que vai estar diferente e tudo mais, porque vai valer a pena. E por último, o mais esperado, Happy Hello Wishes, que são os fogos de encerramento do Magic Kingdom. O que que eu posso falar de fogos de encerramento do Magic Kingdom? Quem já foi, sabe que é muito difícil explicar, assim, pessoalmente, uma coisa que você vê ao vivo e sente uma emoção incrível. Então eu podia ficar meia hora falando e vocês não iam sentir toda a emoção de estar lá. Mas enfim, eu vou tentar. É um show que é um show de fogos apresentado pelo Ghost Host, que é o da Haunted Mansion. E também pelos vilões, então tem eventuais aparições, assim, por áudio, né, dos vilões e tudo mais, com a música tema de cada um deles, né, os fogos sincronizados e toda aquela magia Disney que a gente conhece e adora. Então vale muito a pena vocês assistirem os fogos, porque é realmente legal, assim. Bom, já falei demais, né, gente, mas tudo bem, é isso, não consigo falar pouco quando o assunto é Disney. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais como funciona a festa, o que esperar dela, e que vocês tenham se empolgado pra rir. Se você pretende ir nessa época, corre, vai atrás de ingressos, vai atrás de fantasia, não fica com vergonha achando, assim, ai, eu sou adulto, vou estar fantasiado. Não, assim, vai ser muito legal, vai ter um monte de adulto fantasiado lá. E eu espero que vocês curtam bastante. Se sobrar alguma dúvida, se vocês estiverem, assim, indecisos, ou com dúvidas sobre planejamento, roteiros, essas coisas, entrem em contato com o pessoal do Rumor Orlando, eles vão conseguir esclarecer tudo pra vocês, montar um roteiro perfeito pra vocês. E eu espero que vocês consigam ir à festa, porque é uma maneira diferente de curtir a magia Disney. Então, beijos, and have a magical day! E aí E aí E aí